Olá, proletariado do meu coração. E aí, como é que vocês estão? Vamos pra mais um vídeo aqui do canal. Eu me liguei, gente, recentemente, que simplesmente Caetano apareceu aqui no canal e eu não expliquei nada, não contei nenhuma história. Eu acho que é porque ele não queria gravar comigo, né? É, não sei. Então hoje eu resolvi tirar um tempinho pra gente gravar um vídeo juntos e botei uma caixinha lá no Instagram. E aí a gente vai usar as perguntas dos meus seguidores pra contar aqui nossa história, como a gente se conheceu e tudo mais. Eu tô com um pouco de medo porque eu não vi ainda o que tá lá. Jonas e Bi estão aqui, então a Bia pegou meu Instagram, abriu e vai fazer as perguntas pra gente ser impactado aqui mesmo. Tá nervoso? Um pouco, né? A gente não sabe o que vem, mas é isso aí. Vamos que vamos. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Já deixa muito like pra saber que gostaram. Comentem aqui se vocês curtem esse formato, querem mais, enfim. Ideias de vídeo como pra usar o Caetano, é muito bom. E não esqueça de se inscrever e mandar pra mais gente. Então bora lá, Bi. A primeira pergunta. Como vocês se conheceram? Eu vou contar a minha versão que Caetano ficou me futricando nas redes sociais, né? Ele viu uma foto minha lá no Instagram de uma amiga nossa em comum. A gente era já de um ciclo parecido, a gente tinha muitos amigos em comum. E ele me viu lá na foto, me seguiu, ficou me biscoitando lá nas redes sociais. E aí, gente, eu tenho um sério problema com homens que ficam biscoitando na rede social. Porque o meu Instagram é de conteúdo feminino. Então eu não gosto disso. Aí eu dei uns forinhas, né, moleves, assim, nele. Eu dei várias foras nele, mas ele é uma pessoa muito, assim, articulada, sabe, gente? Então ele foi revetendo. E aqui estamos nós. Conta a sua versão agora. A versão é que você foi no aniversário de uma amiga, nossa em comum. E nesse dia eu não pude ir, mas fiquei acompanhando os stories, as fotos e tal. E aí eu vi. Com poder. É. E aí eu vi. Ah, nunca neguei. E aí eu vi lá, ela, a Cíntia, e fiquei olhando os stories e olhando, voltando os stories. Eu falei, gente, que mulher bonita. E aí eu fui pesquisar, né, como um bom investigador. E aí pesquisei, e aí comecei a seguir e tal. E falei, cara, e agora? Como é que eu vou interagir com essa pessoa que eu nunca vi na vida? Não sei quem é, mas estou querendo. E aí comecei a tentar interagir e tal. E pensei em falar com alguns amigos próximos, mas eu falei, cara, acho que não vai rolar. E aí a gente tentou, eu comecei a interagir ali, a gente teve algumas conversas, alguns stories rolaram, né, até que a gente chegou aqui, né, amor? Acho que é isso, né? Não, faltou a parte que você pediu pro seu amigo vir falar comigo. Não, eu não pedi, eu não pedi. Pediu, pediu pra um amigo, nossa, vir falar comigo, eu fiquei revoltada. Porque, né, gente, quem no século XXI vai pedir pra alguém falar, ver se é pessoa solteira, enfim, fiquei revoltada. Falei pra ele, garoto, você é criança, tá pensando o quê? Falando de mim pros outros. Quanto quiser saber da minha vida, você pergunta pra mim, não sei o quê. Aí ele foi, ficou 50 minutos mudo, depois voltou e falou, ah, então me dá seu WhatsApp. Eu não aguentei, gente. Eu não acreditei na audácia. Mas deu o WhatsApp, mas deu. Na pétula, porque eu queria bloquear ele no WhatsApp. Até gaguejudo. Mas a intenção era essa. Só que não bloqueei, enfim, aqui estamos, é isso. Qual foi o primeiro encontro? O primeiro encontro. Foi legal, assim, eu achei que foi legal, foi bem legal. Foi melhor do que a gente imaginou, assim, a gente, ele me buscou em casa. A gente foi pra um lugar que eu queria muito conhecer, como é o nome mesmo? Nosso Lugar. Nosso Lugar, que era um lugar que um amigo meu sempre me prometia que ia me levar lá. Infelizmente não pude ir com ele, enfim. Aí a gente foi pra esse lugar e quando chegou lá, é um lugar que é conhecido por ter muita fila, assim, ser bem lotado e tal. Quando a gente chegou lá, o lugar tava vazio. Foi um dia, assim, daí a gente conversou muito, comemos, foi muito bom. E parecia, a minha impressão, quando eu tive o primeiro encontro com ele, parecia que a gente se conhecia há muito tempo. A gente conversou como se a gente já fosse amigos. Foi tudo muito tranquilo, assim, muito natural, sabe? Tipo, não tinha aquela pressão de encontro, que você fica meio tenso, né? Não sei o que falar. Ficou um silêncio aqui, outra ali. Não, a gente ficou de bom. Uma parada engraçada que aconteceu foi que eu tava muito nervoso. Eu tava muito nervoso, porque eu já falei pra vocês, né? A Cynthia me deu vários foras até chegar esse encontro. Então, tipo, eu, cara, não sabia o que esperar e eu fiquei super nervoso, super nervoso. Aí quando eu cheguei na porta da casa dela pra eu poder buscá-la, ela tava muito bonita. Eu falei, meu Deus, eu tava muito nervoso. Aí eu segurei as duas mãos no volante, assim, fiquei super nervoso. Aí ela entrou no carro, olhou assim, olha, já mandei a localização pro meu pai, pra ele poder acompanhar aqui pra onde a gente tá indo, tá? Qualquer coisa, se você for um psicopata, ele ainda vai tá ciente. Falou desse jeito. E ele acreditou nisso. Eu continuei agarrado aqui e fui até o nosso lugar. Eu falei, cara, se eu errar uma rota aqui, o cara vai querer me matar. Tipo, aí depois ela falou que tava brincando. Vocês imaginem isso na primeira vez que a gente se viu, assim, literalmente. Gente, mas assim, a gente ficou conversando antes de sair, quanto tempo? Uns dois pra três meses. Demorou muito, demorou três meses. Por quê? A gente conversou muito, ficou conversando, conversando. Eu achei até que a gente ia entrar na friendzone. Então eu achei que ele já me conhecia, meu jeito, assim, de palhaçadas. Daí eu falei isso brincando. Ele levou a sério, ficou todo rígido. Foi muito engraçado. Aí quando a gente chegou lá no nosso lugar, a gente já ficou mais zen. Aí ficou mais de boa. Ficou mais de boa. Ficou mais tranquilo. Foi bem legal. Foi o meu primeiro encontro legal. Vocês brigam muito? A gente briga muito, né? Olha, eu vou dizer pra vocês que a gente no início, a gente falou assim, cara, é até estranho, porque a gente se entende muito bem. E eu não considero que a gente tenha brigas, né, amor? Eu acho que são as que desentendimentos, às vezes pequenos pra mim ou pequenos pra ela. Mas a gente consegue resolver muito de boa. Eu acho que é muito, muito tranquilo. Eu acho que no começo a gente não brigou nada. Eu achava até meio anormal. Eu falava, gente, quando vai ter uma briga? Eu sou assim, gente. Se tiver tudo muito bem, eu já fico na expectativa qual vai ser o BO, que vai ser um BO muito grande, já fico nervosa. Mas aí agora, recentemente, acho que já tá fazendo mais tempo, a gente tá tendo umas briguinhas. Mas é sempre muito assim, de boa. A gente conversa, fica meio bolada. É tudo muito natural, assim. Nada de anormal, nem de muito, assim, não. Quem é mais difícil de perdoar? Quem é mais difícil de perdoar? Porque você não é meu por exemplo. Não, não, eu tô tentando pensar, mas não tem. Não, a gente é de boa com isso. Até o momento a gente tá de boa, não tem. Eu acho que a gente tem um tempinho de análise diferente, né? Tipo, parar, analisar toda a situação. Acho que eu demoro um pouquinho mais, né? Eu acho que eu fico mais com raiva. Tipo assim, se a gente briga, aí eu quero ficar um tempo com raiva, entendeu? Mas não tenho dificuldade de pedir desculpa nem nada disso. Mas eu acho que eu demoro mais pra passar minha raiva, pra ficar de boa. Quem é mais carinhoso? Quem é mais carinhoso, amor? Claro que não, obviamente que não. Não é, amor. Você sabe que você não é. Eu sou um amorzinho. Para de ser mentiroso. Não é, gente. Não é. Ele é talvez o mais meloso, assim, o mais romântico. Mas não é mais carinhoso. Você tá dizendo que você é mais carinhosa? É. Não, ela é. Fala a verdade. Amor, fala a verdade. É verdade. Ela é carinhosa muito. Fala essa parte do vídeo que ele tá sentindo com a gente. Não, não. É porque assim, a gente é muito meloso um com o outro. Muito. Não parece, a Cintia não demonstra isso, mas a gente é muito meloso um com o outro. Ela é muito mais carinhosa. Por exemplo, eu chego aqui, às vezes, cansada do trabalho. Aí ela, pô, você tá cansado, né, amor? Pô, fica de boa. Você quer fazer o quê? Quer tomar banho? Quer... Aí ela vem, me abraça. Aí ela fica fazendo carinho. Ele não é assim. Eu não sou assim, eu já chego querendo resolver tudo, fazer as paradas todas. Não é porque eu não queira dar carinha, é porque eu quero resolver as paradas pra poder parar e ficar de boa e pensar tudo. Então, acho que ela tem mais esse tato. E eu acho que é natural dela mesmo, não é nada forçado, não. É isso. Qual o apelido vergonhoso que vocês fizeram no pro outro? Nenhum, graças a Deus. Vergonhoso? Não. A gente só se chama de tóxico, né? Mas eu tenho orgulho. A gente fica zoando. Eu tenho bastante orgulho desse apelido. É, o apelido... Não foi um apelido, né? Foi que a gente, no início, eu chamo você de meu bem. A gente ficou trocando isso, né? Meu bem, meu bem. Ah, não é vergonhoso. Ele tá falando tipo um apelido de ser tão ridículo assim, né? Aquela coisa meio... Não, não tem vídeo, não. Quem é o mais chato com a organização? Ah, Caetano, com toda certeza. Chatíssimo. Chato com tudo, metódico, acho. Eu sou um pouco metódico. Um pouco só. Qual o signo de vocês? Eu vou, vai ser assunto. Fala uma coisa, o signo do seu mapa. Eu não tenho signo, gente. Tem signo sim, para de ser ridículo. Não tenho, não tenho. Não fala que não tem signo não, você é vergonha. Por quê, cara? Por que não? Você tem signo sim, você nasceu, você nasceu no monstro. Então tá, então você que é... Já vai começar a briga aqui. Você que faz uma boa análise de signos, vai. Fala qual é o signo. Gente, ele é escorpiano. Só que assim, ele é um escorpiano muito... Que tem características de escorpião, mas assim, o mapa dele tem muitas outras interferências, porque ele não é aquele escorpiano nato, entendeu? E eu, vocês já sabem que meu signo é uma coisa complexa, por quê? Eu sou cúspide, gente. Tipo, eu nasci no último dia de virgem à noite. Tipo, os planetas já estavam migrando. Então eu me considero Libra, que é certo, porque é o meu signo de verdade, entendeu? Só que aí você acaba tendo características dos dois, porque no outro dia seria Libra. Tipo, meia-noite já viraria Libra, entendeu? E é isso. Quem é o mais preguiçoso? Eu. Eu acho que eu sou mais preguiçosa. Sou bem preguiçadinha. Como vocês sonham em estar daqui a cinco anos num relacionamento? Rico, né? Viajando bastante. Milionários. Exatamente. Na pegada que a gente tá de trabalho, a gente só pode... Só tem como caminhar nessa direção. Rico e tendo condições de financiar todas as viagens que a gente quer fazer. Pra onde vocês gostariam de viajar aqui hoje? A gente tem vários lugares, tipo Europa, a gente queria ir pra África, a gente queria ir pra Nova Zelândia. Só um lugar caro, né? Só gostos bem caros, né? Esperamos que Deus nos abençoe financeiramente. Itália, né? Itália, Itália. O que vocês mais gostam de fazer juntos? Nada. Absolutamente fazer nada. Exatamente. Ficar de boa, assim, zapeando na TV ou então vendo filme. Fazendo absoluta... Sem ter... Porque assim, a gente é pobre, né, gente? Vocês sabem que eu sou proletária. E a gente não tem grana, mas agora a gente quer casar. Então é todo um planejamento. Então, tipo, todo mundo tá trabalhando muito. Tanto eu quanto eles estamos trabalhando muito. Eu tô com uns três jobs. Ele tá com vários jobs também. Então quando a gente tem algum momento de paz, assim, de respirar, a gente só quer não ter nenhuma obrigação. Tipo, ficar de boa sem ter que fazer nada naquele momento. Como foi o pedido de noivado? Caote. Quer que eu conte? Quero. Foi muito bom. Bom, esse pedido foi... Eu já tinha planejado, já... Já tinha planejado, né, pra fazer naquele mês em específico. Não, primeiro nós já conversamos sobre... Sobre ficar noivos. Isso, eu ia falar. Eu ia falar. Desculpa, amor. Tá bom, tá bom. Deixa eu contar, então. E aí, eu tinha planejado pra fazer o pedido. A gente já tinha conversado sobre isso. E iria acontecer até o final do ano. E aí, nesse dia em específico, eu tava trabalhando muito longe. Foi numa sexta-feira que eu já tinha combinado com ela da gente ir numa hamburgueria pra comer uma parada, que é uma hamburgueria que a gente gosta, é bem legal lá. E aí, eu falei com ela, ó, vai pra lá, a Pia Gubi vai pra lá, que eu vou direto do trabalho pra lá. E nisso, eu passei no shopping. Comprei as alianças. Já tinha feito o teste num anel dela, né. Botei assim, mais ou menos, no meu dedo. Sabia mais ou menos onde é que era. Eu falei, ó, já sei mais ou menos o que eu quero. Fui lá, comprei a aliança e fui. E aí, peguei um trânsito, assim, fora de cogitação pegar aquele trânsito naquele dia em específico, mas aconteceu. Aí, começou a chover. Foi uma parada caótica. Aí, consegui chegar, mas ela já tava me esperando há muito tempo e, tipo, já tava muito tarde. Eu falei, cara, não vai ser maneiro se eu fizer agora. Então, eu esperei. Falei, vou tentar fazer amanhã. E aí, eu ia fazer de manhã e aí não rolou de fazer porque aconteceu alguma parada no dia, que eu não vou lembrar agora. E aí, eu fui, me programei de ir pra um outro lugar com ela e falei, cara, vou num lugar maneiro e tal, que a gente gostaria de ir. E aí, eu falei, e aí, vamos pra esse lugar? Ela, não, eu não tô afim de ir pra lá, que eu não sei o que. Eu falei, cara, e agora? Como é que eu vou falar pra ela que a gente tem que ir pra lá? Aí, eu falei, ah, vou deixar. Vamos ver pra onde que a gente vai, então. Ela, ah, vamos pra Outback. Tudo dela é Outback. Ela gosta muito de Outback. Eu falei, tá bom, então vamos pra Outback. Eu falei, beleza, vai ser legal. É a nossa cara também, a gente gosta muito de ir. E aí, fui. Aí, a gente reservou antes pra poder chegar na boa. E aí, quando a gente tá chegando no shopping, na rua do shopping, um engarrafamento que não andava o trânsito, perdemos o lugar que a gente tinha reservado. E aí, falamos, ah, a gente vai chegar lá e vai pedir, então, né, fazer o quê? Aí, a gente chegou. Deu uns cinco minutos na fila, a pessoa chamou a gente, falou, ó, a gente tá com uma fila de espera muito grande, mas a gente tem um lugarzinho ali fora, que é tipo um barzinho e tal, um frio desgraçado, chovendo a beça. Aí, eu fui e falei, não, não, a gente espera lá pra dentro. Ela, não, não, estou com fome, vambora, 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 vambora. Eu senti, não, não, vamos, vamos, vamos. Falei, cara, eu não acredito, eu não acredito. E aí, ela, eu falei, tá bom, então vambora. E aí, eu fiquei pensando como queria ser isso e tal, pensando e repensando. Nisso de pensar e repensar, e a gente, ela já angustiada que ela tava morrendo de fome. Chega esse amigo, que inclusive ela falou que eu pedi pra esse amigo, então, chega esse amigo que a esposa senta do lado. Eu falei, não, não acredito. Vai deixar antes, né, gente? Qual a chance disso acontecer no lugar? Só na minha vida mesmo. Aí, aí chega, aí eu falei, cara, é agora mesmo que não vai rolar. E aí, eu vi que as coisas foram dando acalmada, esse amigo ficou mais distante, cumprimentou a gente, deu aquela zoada e tal. Ficou mais distante que a esposa, a gente ficou lá, e eu falei, ah, vou fazer o pedido. Mesmo com esse cenário caótico, ele fez o pedido nesse dia, né, ele vale se alientar. É, escorpiano, me chinaro, entendeu? E aí, eu fui, fiz o pedido. Fiz o pedido e ela ficou em choque, assim, ela não respondeu, ficou em choque. Ela ficou em choque, em choque. Assim, eu não tenho como descrever como que ela ficou em choque. Tem sim, gente. Ó, vou contar uma outra história pra vocês entenderem. Quando a gente tava namorando, né? A gente tava namorando. A gente tava namorando. Ah, quando eu namorei flores. Na segunda-feira, ele mandou flores pro meu trabalho. Só que a gente tava muito pouco tempo namorando. Tipo, acho que a gente tinha duas semanas de namoro. Uma coisa assim, muito pouco. Quando eu vi... Aí, ele me ligando de manhã cedo, tipo, oito e pouca da manhã, me ligando, me ligando. Falei, gente, me ligando 8 horas da manhã, já odeio que me ligue. Aí, ele mandou mensagem no WhatsApp, é preciso do telefone, do ramal do seu trabalho. Eu falei, caraca, ele tá lá embaixo. Já imaginei que era alguma coisa nesse sentido. Mas não, ele tinha mandado flores. Quando eu desci e que eu vi que era isso mesmo, eu fiquei em choque. Porque eu sou assim, se você me faz uma coisa que eu não imagino, assim, que pra mim é muito fora da casinha, eu não sei reagir. Aí, tipo, ele no WhatsApp, e aí, gostou das flores? E aí, 40 minutos muda. Então, assim, ele já tinha lidado com essa situação antes. Não tem como você dizer que não esperava. Não, é, é. Mas aí, a gente foi. Ela ficou em choque. E aí, a gente foi e depois conversamos. E aí, o final do dia foi a gente chorando pra caramba dentro do carro. Deixando ela na porta de casa, chorando pra caramba. Ela já tinha dito sim e tal. Mas foi um choro, não foi de emoção mesmo. Porque foi muitas gangorras emocionais. Isso, foi uma parada, assim, muito doida, assim. Mas acho que foi isso. Resumimos. Gente, o vídeo ficou tão bom. Vocês mandaram tantas perguntas incríveis que a gente vai ter que fazer uma parte 2. Você topa, Mundo? Eu topo. Então, beleza. Então, a gente vai dividir. Vai parar por aqui. Um beijo e até o próximo. E fiquem ligados pra vocês verem quando chegar e o final com as outras perguntas. E aí, o final com as outras perguntas.